A ação foi na tarde da segunda-feira em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da vara criminal da comarca. O homem de 52 anos foi preso no bairro Terra Nossa após os policiais encontrarem nos fundos da residência duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 9mm municiada e com numeração raspada e uma espingarda calibre 36 sem documentação de registro e mais dinheiro e cheques para averiguação da origem. A ação foi após um pedido de medida protetiva junto à delegacia da mulher de Francisco Beltrão. O homem foi autuado em flagrante e encaminhado à delegacia onde está à disposição da justiça.